Fala galera, mais uma vez seja bem vindo aí no canal, hoje pessoal a gente vai estar montando aí o arranjo terrário é um arranjo aí simples, fácil de você estar montando aí, você pode estar montando ele para a mesa redonda ou para a mesa retangular a gente até fez uma amostra aí para vocês no vídeo anterior, se vocês quiserem dar uma olhada lá, o link vai estar aí na descrição e lembrando vocês também que essa é mais uma parceria aí com a Floricultura, se você não tiver interesse de comprar uma flor passar um orçamento em questão a vasos de plantas, flores, você pode estar ligando aí no Everton, ele vai estar atendendo vocês beleza? E para a gente começar o vídeo, deixa o like aí, se inscreva se você não for inscrito e ativa o sininho que toda vez que a gente postar um vídeo novo vai estar aparecendo aí no seu celular, beleza? Então vamos lá pessoal, para a gente montar esse arranjo, o que a gente vai precisar? A gente tem aqui um F2, que vai servir de apoio para a gente estar dando um acabamento aí no nosso arranjo, né? Para ficar bem legal e temos aqui pessoal, os nossos material que vai ser usado no arranjo, por exemplo, a gente tem duas flor de pedra, né? Flor de pedra ou suculenta, né? Temos o mini antúlio, que é esse aqui temos a flor de maio, ainda tem duas florzinhas abertas, né? E temos também a begônia, que a gente vai estar utilizando para montar o nosso terrário. E de folhagem, o que a gente vai usar? A cheflera, vamos usar também a fleumélia e a cinerária. A cinerária, pessoal, se você não achar, você pode estar usando o eucalipto também, que rende muito mais e eu acho que é o mesmo preço. Então, pessoal, vamos lá. Vou começar aqui pelo nosso vaso de antúlio. O que você vai fazer? Você vai apertar no meio dele, pessoal, para que? Para ele descolar do vaso e depois é só você erguer, ele vai sair por inteiro. Se você tiver, por exemplo, alguns talos, né? Esse aqui, ó, uns galhos, na verdade, né? Galho, não acha? Esse aqui é de tango. Ou se você tiver o palito, o palito é melhor. Mas como aqui a gente não tem, a gente está improvisando aqui com os galhinhos de tango. O que é que você vai fazer? É só você pegar o seu galho de tango, né? Ou o palito e travar. Por exemplo, você escolhe um do jeito que você vai querer a sua flor. Por exemplo, vou colocar meu antúlio nessa posição. E você trava ela com os galhos no floral. A base do floral vai servir mais para isso aqui, pessoal, e para a nossa folhagem. E você trava ela. Se você for montar no local, né? Talvez não precisa você estar fazendo esse travamento com os galhos, né? Com os palitos ou a haste do tango ou de haste. É tudo certo. A nossa begônia. Vou estar colocando ela dessa forma. A terra, pessoal, não é necessário você tirar a terra do seu arranjo, da sua flor. Você pode manter ela. Porque o estilo do nosso arranjo é terrário. Então, sem problema de manter a nossa terra aqui no nosso arranjo. É um arranjo mais orgânico, né? E com isso você também tem aquela fase de estar respeitando também a flor, né, pessoal? A planta. Com isso você monta a planta sem estar fazendo o corte nela. Tá descendo esses potinhos. A nossa flor de pedra. Eu vou estar usando ela mais por cima do nosso arranjo. A vantagem das hastes verdes, pessoal, é que você pode estar fazendo isso aqui com elas, né? Pode estar dobrando ela. Como a nossa flor de pedra aqui não segurou, a gente faz tipo um ganchinho e segura a nossa flor. Daqui eu vou estar fazendo o mesmo jeito. Daqui eu vou estar fazendo o mesmo jeito. Bom, pessoal, aqui a gente já colocou todas as plantas, né? As plantas plantadas. E agora a gente vem com a... Vou tirar essa terra aqui. A gente vai vir com a nossa cheflera. A cheflera vai servir para a gente estar cobrindo toda a parte floral do arranjo. Vamos estar cobrindo toda ela. Vamos lá. Como a gente está na época do Natal, pessoal, se você não quiser usar a cheflera, você pode estar usando a tuia. Fica bom também. Tem o pitosporo. A cheflera é porque é uma folhagem barata, rende bastante, então compensa você estar usando ela. Você pode estar usando qualquer tipo de folhagem aqui. Murta você pode estar usando. Milimbre alfinete. Dá um arranjo bem bonito. E a gente já colocou a nossa cheflera, né? De fundo. E agora a gente vem com a nossa fleuméria. A fleuméria você pode... Ela tem mais saídinha. Como nós temos o maço, dá para a gente fazer até três pontos no nosso arranjo. E agora a gente vai fazer até três pontos no nosso arranjo. E por último a nossa cinerária. Você pode colocar ela como galho também. Colocar ela mais o galho inteiro. Ela também vai dar para fazer dois pontos no nosso arranjo. Acho que vai dar uns três pontos, pessoal. Bom pessoal, assim ficou o nosso arranjo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!